E aí galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu tô ótimo galera. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pro canal. O desafio é eu chupando limão. É, vou chupar esse limão aqui, vou partir ele e vou chupar ele. Então bora pro vídeo. Galera, então eu vou começar fazendo então. Tem uma faca, um limão e um copo d'água. Aqui, esse tá aqui. E então bora partir. É, vamos começar chupando o menor aqui. Vai deixando seu like aí, se inscreva-se e bora. Credos, olha o dedo. É ruim? Vem cá. Não é tão bom não, né galera? Não é tão bom não, né? Mas caderno? Muito ruim. Galera, primeiro, já fui. Então... Agora bora ver esse. Vou beber um copo d'água aqui. Vambora. Credo. Esse tá pior. Credo muito ruim. Muito ruim. Eu recomendo a não fazer isso em casa, tá galera? Que é muito ruim. Credo. Segundo. Pronto. Credo. Galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. E eu vou deixar minhas redes sociais aqui do lado aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Ó, aqui. E por esse vídeo. E por esse vídeo. E por isso... E por isso...